E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Estou de volta ao Trove aqui galera. Estou de volta ao Trove e eu estou hoje numa caverna porque eu quero coletar bastante recursos, porque eu quero craftar coisas. É, estou fazendo várias aventuras aí e eu quero craftar uma montaria nova, só que precisa de muita coisa, muita coisa mesmo. Bom, eu não tenho como mostrar pra vocês agora o que a gente precisa, mas a gente vai ficar buscando recursos aqui nessas cavernas malucas aqui. E se eu encontrar alguma dungeon, a gente entra nessa dungeon e tenta detonar com tudo, ok? Então, fica aí, assiste o vídeo até o final, tá? E não se esquece de deixar aquele like baroto, aqueles comentários que eu adoro receber e é isso aí. Bora lá pro vídeo. O que é isso aqui gente? O que é isso aqui? Really Blade? Pressione aí para teleportar para um player aleatório, no mesmo mundo, blá blá blá. Ah tá, isso aqui é o portal onde a gente entra. Estamos aqui num lugarzinho muito bonito, muito colorido, né? Já estive ali naquela caverninha ali, já coletei algumas coisas. Nós temos que levar tudo gente, tudo a gente encontra pelo chão assim, ó, tá vendo? É recurso, viu? E esses recursos nos permitem craftar coisas, várias coisas mesmo. É muito legal. E a gente só faz isso com as nossas crafting tables que tem lá na nossa casinha, né? Então tem crafting pra um monte de tranqueira, tá? Isso aqui também é legal. Vamos ver aqui, o que eu fiz, caraca? Eita, nós. Ai, vai, quebra. Eu apertei algum botão que eu não sei o que era, mas tudo bem. Ó, estamos coletando aqui os cristalzinhos. Olha, tem um negócio amarelo aqui embaixo, o que é isso aqui? Deve ser importante. Formisite Ores, Golden Soul. Isso aqui é Formisite Ores. Mais pra frente a gente vai acabar sabendo pra que serve, né? Tem um monte de coisa pra gente craftar e vai pedindo essas coisas aqui. E aí, uma hora a gente usa, né? Beleza? Mais um Mushroom aqui, que Mushroom é muito útil. Olha, abelhinhas do mal. E eu estou aqui com o meu personagem, né? Ainda o Ninja, tá? Mas eu comprei o novo personagem aí do pack que tá à venda e recentemente foi lançado. O personagem da Fox, né? Da raposa, peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se eu acho onde que é. Peraí. Acho que é o Jota. Classes. É isso aí. É o Lunar Lancer. Tá? É uma raposinha muito interessante. Eu só não vou usar ela porque eu já estou nível 7 aqui do nosso amigo Ninja. Eu gosto bastante do Ninja porque eu upei ele tanto. Olha só, eu tô com 890 de vida porque eu usei esse chapéu e essa máscara muito feia, mas essa máscara me dá vida. Então, eu uso, né? Então, vamos ver que eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui, ó. É a Dancing Dragon, tá? É uma máscara épica, tá? Me dá 217 a mais de vida, então é muito legal. Aí tem esse chapéu aqui doidinho também, é a 4th of 7, que dá 199 a mais de vida, 4 de ataque, 4 de pulo, tá? Tem esse anel aqui que eu craftei no meu Ring Crafter, sei lá como é o nome daquilo lá. É, também é bem interessante, me deu 3 de pulo e aí juntando tudo, ó. Juntando essa bagaça toda, tá? Olha só quantos pulos que eu tenho! É muito louco, né, galera? Eu adoro isso. Então, eu vou upar bastante até o limite desse personagem aqui e depois a gente tenta upar a Foxy. E aí? Esse daqui já foi o objetivo completo? Como assim? Nem entrei! Eu, hein? Que loucura! Vamos lá! Vamos matar! Mata tudo! Mata tudo! Mata! Olha! Saiu um flaconetezinho aí de alguma coisa que... Ok, esse trequinho aqui, ó. Stick Icore. É! A gente ganha matando insetos. Bugs! Olha, mais coisa aqui, hein? Ó, bomba! Interessante! Fazia tempo que eu não achava bomba. Ó, mais! Legal! O que que tem ali embaixo? Ó, deve ser uma dungeon, galera. Deve ser uma dungeon e nós vamos lá, hein? Ó, deixa eu pegar esse cogumelão aqui, ó. Esse cogumelão aqui... Quebra, mano! Esse cogumelão é legal! Vamos naquilo ali, galera. Vamos lá! Treasure Isles. Olha esse cogumelão, cara. Olha esse cogumelão, cara. É muito louco. Opa! É uma dungeon. Já encontrei o capitão tubarão aqui. Capitão tubarão é fortão. Ah, muito bem. O que que ele deu aqui? Verdun Cutlass Meli. Vamos levar? Depois a gente analisa com calma. Eu quero entrar. Vamos passar. O que que temos aqui? É a cabine do capitão, eu acho, né? Sei lá. Opa, tem coisa aqui, hein? Ó! Bora! O que que tem aqui? Tem trap. Tem trap adoidado aqui, hein? Ai, queimei. Ai, 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 ai. O que que é isso aqui? Tem nada aqui? Vamos descer. Vamos descer. Uhul! Eita, acho que é o boss. É o chefão. O chefão dessa dungeon aqui. Tem que dar porrada, 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 porrada. Ai, meu Deus do céu. Acho que... Ih, ele é muito forte. Ele é extremamente forte. Não quero morrer, não. Ah, mata essas aranhinhas aqui. Aí. Agora é só nós. Só nós, chefão. É nós, hein? Tá quase morrendo já. E ele fica espalhando outros. Porrada, porrada, porrada. Morri, eu nem prestei atenção. Droga. Eu nem prestei atenção. Ai, que ódio. Pra onde era? Aqui é aquela caverninha, né? Ah, vou voltar lá, mano? Vou voltar lá. Eu vou. Vou se vou. Se eu achar, né? Esses espalhos assim são aleatórios, né? A gente nunca sabe o local correto. Sei lá, né? Ai, tem uns bagulhinhos ali. Aquelas caixinhas ali são coisas pra gente pegar. Cinco glimbs. Nem sei pra que servem esses glimbs. Ok, né? Então, bora lá. Quem de vocês aí joga o Troll? Quem joga Troll pode me adicionar. Ops. Eita, Pegas. Que bicho grande, mano. Opa. Me adiciona aí pra jogar também, cara. Eu tô jogando sempre no North America agora. Mano, você é muito forte. Ah, não. Morri de novo, cara. Não é possível. Bicho muito forte, cara. Extremamente forte. Onde foi que eu errei? Não prestei atenção na minha vida. É, tô vendo que não adianta nada ter 890 de vida, né? Mas tudo bem. Medieval Highlands. Olha ele lá. Bom, o barco do piratão, eu não sei mais onde tá. Mas, cara, você tem que se ferrar, cara. Sério. Eu vou ficar te rodeando, te dando porrada por trás, cara. Porque é assim mesmo que você vai morrer. Você tá pensando o que da sua vida, cara? Não, você não vai me bater. Nossa, ele tirou tanto de vida. Muito. Ah! Aê! Se ferrou. Tem que dar um prêmio. O que é isso aqui? Head show. Head show. Head shoulders. Eu não sei pra que que serve. Vou coletando, né? Saca o merda. Olha. Mata, 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 mata. Eita. O que é isso aqui? Pedacinho. Me dá aqui isso. Mushroom. Eu gosto de mushroom. Vem cá, abelinha. Aê. Me dá aqui esses trequinhos. Eu gosto. Mushroom. E mais desses cristalzinhos aqui que são importantes. Hoje é dia de coleta, galera. Coleta de recursos. Pra gente ficar fortão no jogo e craftar várias coisas interessantes. Eu aceito dicas, galera. Aceito dicas porque, realmente, eu não manjo muito de trove, não. Mas, eu sei que tem que craftar algumas coisas. Eu quero craftar uma montaria. Eu botei na cabeça que eu quero muito uma montaria nova. Então, eu tô com a montaria inicial, sabe? Aquela montaria lá, ela é muito fraca. Tem umas montarias que são bem melhores. E eu andei vendo. Eu andei vendo e... São bem custosas, assim. São bem caras, né? Tem que fazer várias coisas. Deixa eu colocar minha casa aqui pra vocês verem. Olha. Adventure e... Pera aí. Adventure Crafting Bench. É esse aqui, eu acho. Ó. Montaria. Eu quero fazer essa próxima aqui. Deixa eu ver se eu não escolhe. Essa aqui é a mais fácil, teoricamente, dizendo, né? Preciso desse estreco aqui. 40 Somber Souls. Eu preciso achar esse Cursed Vale. É o Vale Assombrado, né? É... Ossinhos. Eu já vi uns bichinhos aí que são, tipo, umas caveirinhas. Quando a gente mata, eles soltam esses ossinhos aqui, né? Então, já peguei bastante. Mas eu preciso de 500. Olha quanto que precisa. E esse Steed Feeder que eu não sei aonde eu vou encontrar, gente. Se alguém souber, me dá a dica aí dando e encontrar isso. Porque tá dizendo aqui que a gente ganha Gardening. O que é? Gained Through Gardening. Gardening. Até onde eu ser, tipo, jardinagem. Sei lá. Aí que tá. Não sei. Mas se alguém souber, coloca aí nos comentários pra mim aí. Porque isso vai me ajudar bastante, tá? E bora continuar aqui. Tem mais uma. Ah, mas ali já foi... Já tem um X em cima. Que pena. Vamos coletando as coisas. Coletando, coletando as coisas. Que hoje o episódio vai ser mais de coleta. No próximo episódio, eu espero já ter bastante coisas pra craftar a montaria que eu quero. Ah, você tá ali. Ali foi o lugar que a gente morreu a primeira vez? Eu acho que sim, hein? Vamos lá. Vamos voltar lá. Aff, peraí. Aí. É. Foi aqui mesmo. Vamos lá. Descendo. Sem se queimar, pelo amor de Deus. Não se queima. Não se queima. Ela sempre se queima. Que saco. Pulando. Ó lá. Ó o bichão lá. Ah, bichão. Para, mano. Você já tá me dando dano assim, desse jeito. Vai se ferrar. Cara chato. Pentelho. Morre, 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 morre. Caramba, mano. Deu uma travada feia. Uma travada muito ruim. Não libera outros. Vou te matar agora. Morre, 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 morre. Morre. Muito bem. Morreu. Mas agora sobrou os guardinhas dele aqui. As cupincha dele. Pronto. Limpeza completa. Vamos lá. Vamos ver o que tem de bom aqui. Ó. Hollowhead. Meli. Depois eu vou ver se ela é boa. E... Blue Steel Stock. Também meli. Tudo meli. Beleza. Galera, o vídeo vai ficar por aqui. Hoje coletamos várias coisas. Ainda vou continuar coletando recursos por aí. Para a gente poder craftar coisas. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo. Na divulgação do canal. Ok? Um super beijo para vocês. E... Até... Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.